Como de costume, o pôr do sol do Omigrel sempre lindo E é assim ó, começamos mais um vídeo da família Versão Brasileira, Herbert Richards Voltamos pra pista antiga e vamos ficar no meio da pista, tô nem aí Bololô pra lá, bololô pra cá E vem mais um E outro, e outro, e outro Nem filmei o menino que bota na mão no chão, porque eu tô filmando minha cara feia Então vamos filmar a frente que é melhor, né? Maldinho E a Bróis Saudade da Bróis Patadinho Refundindo da extensa Patati Fênix Que Bróiseira Saudade da Bróis Rapaz, tem Tem uma Bróis ali, laranja com branca, linda Se o Donald estiver vendo esse vídeo Solta pra nós lá, pra gente fazer um vídeo pesadão Tome A vermelha de novo Ô, gente Mototax das celebridades Você que pergunta onde ele está, ele está sem moto Vem com o irmão hoje Então, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, seu maluco Aê, ele aí Aê, lá aí Não sabe mais, não Não, é, 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 é Edson É Edson Toma Controle Controle, escureceu, escureceu, o sol se pôs, escureceu, aí clareou, o iPhone aí, bora, ele clica na cela, pula a vacina e clareia, é o bicho, 3-3, tá com saudade da 3-3, mais bonita do YouTube, olá, bicho, me gringue, deixa eu dar a conta pra mão, tá bom, meu pé, ó 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 meu pé. Aguí está tão joiva Segura menino, segura menino, segura, ó tu quase se emponta velho Tá ligado, desliga aí É, tá forte mesmo Controle esse diacho aí O freio passou Passou, passando, veio de lado Menino, diacho, tá bem rapidinho aqui não Comeu comendo tudo Comeu placa, comeu pista, comeu lateral Bota na samba aqui a frente Falta, velho, faltou freio, hein? Ela veio de frente, mas ela faltou Eu fui pisando, eu não fui sentindo não Por isso que eu parei Por isso que eu parei Porque o meu freio tá louco E aí, E aí, E aí, Tevonho Oh, Chirubo, não tá vendo não E aí, se não é outro Vai E aí, Muma Lóis Você viu como um ladrão desviou? Prejuízos do grau Rala a placa Vômito, não, só comeu aqui Já mais, já tava comendo mais daqui Olha a placa Ralou ralando Não comendo o lápis Já saiu Tava bem nova Bem nova, bem zero, com de lata que canta Acontece, acontece 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 Vamos voltando pro Domi Grau que acontece O Lolo de Brois Vamos voltar pro nosso local ali O Lolo de Brois Olha, eu não sei se eu fiquei com mais medo dele É de Yuri Tava atrás de mim Eu fiquei com medo de Yuri Yuri veio assim É, mamãe Eu botei a mão na cabeça Pra deixar a bola Yuri deu sorte Que ela voltou pro... Falou e cumpriu Me deu a mão no chão Entrou no zerinho Rolando 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 Por que você tá cheio de gaia Use em capacete Como é que é? Use em capacete Segurando em primeiro lugar Capacete 2 Segurando... Que sim Já tá sem mochila, sem colete Não Por que? Tá ruim? Tá ruim? Não É porque é vermelha Vermelha não presta não Cadê Yuri? Preta é potente Não bota pra cima senão bota pra lá Não, meu capacete não Tame Já tá bem nova Já tá bem nova Só foi um plantaladinho Viu a placa toda Esses meninos tão demais Plantadinho Tá bem? Ah é Você surgiu da cinza O apelho dele agora é Fênix É Sem nem virar automático Só eu Dá uma levantadinha Dá uma levantadinha aqui E começou a chegar Começou a chegar Começou a chegar Vou ver a câmera de longe Vem há muito ano todo E vou louca lá E vou louca lá E vou louca pra cá Rolando de Rapaz, não passa isso não Eu te aconselho Você não fazer isso E pra você tomar uma Tá puletada no meio Dessa seu lomba Da de paleta Já trocou de moto Menino Menino de acho Se esse menino da pop Estivesse no grão Você tomava Olha lá Caiu Levantou E dá a volta a botinha Vai entrar e voltou Vai mandar o automático Se ele está ali Está sem capacete Esse babylodge Está precisando que esse boné Vai figurar a onda Vai Vou nem filmar ele Se ele perguntar Porque ele não filmou Eu vou tentar responder No comentário Porque estava Sem capacete Toma 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 rala, rala, rala parada não deixa o menino ralar o povo quer ver, moção, ralar, parar tirar o pé e voltar o fundo está comido aproveita que o fundo está comido e destrói moreira deixa, moreira é gente boa eba, curva o fundo curva o fundo a gente não gosta de ver a bagateira não mas se tem que ver a gente agita olá, não está mais não estou falando escureceu escureceu, a gente solta na tela a gente não firma que é na outra capacete toma rala rala largou o doce mas não foi o suficiente é é é não arrumamos que é na outra capacete é para ele aprender é 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 o é é é é